Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas, já bora aí falar do casal Mamine? Já que conta um pouquinho aí, porque ontem ficou afastada aí das redes sociais, vamos acompanhar o vídeo? Amores, olha só quem apareceu aqui, ontem eu fiquei bem off, né? Fiquei descansando, assisti no filme, menina, tantinho que eu assisti, o que eu indiquei aqui pra vocês é maravilhoso. Nossa senhora, fica aqui a dica pra vocês, volta nos stories pra ver qual que é o filme. Lindo, 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 muito lindo, também assistimos um outro que eu gostei também, vou olhar aqui o nome que eu não lembro agora. Ontem assistimos dois filmes bem maravilhosos e hoje tem mais uma produção de Halloween. Já já a Dona e Meia que chega aqui pra gente começar essa produção e tá chovendo. Já que começa a festa, aperta, lógico que não, né? Mas pra atravessar do carro, pra entrar. Porque uma gotinha que cair, uma gotinha que cair já vai acabar tudo. Ai, mas antes vou entregar, vou finalizar aqui alguns conteúdos. E vocês viram que a... Hello! Vocês viram que o convite da festa é do round 6? Hum! E pra confirmar tinha que mandar mensagem num número, bem na pegada do filme mesmo. E aí a bonequinha da fechinha frita que respondia. Ai, tô empolgadíssima pra festa de hoje. Ó, amor, a gente tá combinando. Oi? Estamos combinando, os dois de verde. Treinou? Treinei. Aqui é amarelo. O short. O short é verde. Ó. O tenso também. Ó, amor, não saca, azul de fome eu assisto pro estúdio. Ele vai pro estúdio que tem muita novidade pra vocês. É isso aí mesmo, já que Mariana tem que aproveitar o final de semana. Mas vocês viram aí, hein? Que o Mariana ainda tem que ir pra estúdio. Deixa aí nos comentários se vocês gostam do Casal Mamina. E eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas. Se inscreva, deixa seu like e ativa o sininho. Pra toda vez que eu postar vídeos novos vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.